É que os tempos são outros, ou seja, aqueles eram tempos de utopia, ou seja, de sonho. Hoje são tempos de distopia. A política institucional eu não vejo como uma opção para o meu futuro, porque no Brasil já é uma coisa que está falida. A gente tem mais de 30 partidos que não têm ideologia política. Acho que nós somos responsáveis e capazes de fazer a diferença. Cair em cima, fazer pressão aos governantes e coisas do gênero. A gente está convivendo por roupalheira, tais roupalheira, tirando os nossos direitos o tempo todo. E só atrasando cada vez mais a evolução que a gente está querendo fazer. Eles dão aquelas migalhas para o povo, para o povo achar que está bom, que aquilo ali baixa, mas na verdade isso não baixa mais para a gente, a gente quer mais. Você pode nos botar fora da lei, você pode nos prender, você pode nos encher de borrachada e cacetada na rua, você pode nos exilar, você pode nos torturar, você pode nos matar, mas você não vai fazer com que eu fique quietinho debaixo da opressão da ditadura, eu vou lutar contra ela de todas as formas que eu puder. O movimento estudantil vai se politizando de 64 para 68, 69, por essa sucessão de enfrentamentos. Ele não começa como um movimento político. Tudo bem, a liderança tinha uma concepção política e estava pensando o tempo todo como um processo de oposição ao regime ditatorial, mas a grande massa não. A esquerda avançou porque tinha uma grande massa estudantil que se sentia irritada com a questão do ditador, inclusive vivendo também um movimento recessivo com as perspectivas no mercado de trabalho, porque a garantia de emprego era uma situação difícil. Exatamente essa nova geração de pessoas que lutaram nas ruas em 2013 encontram exatamente no movimento estudantil uma forma de lutar. Os estudantes têm sim voz, como é que a gente pode fazer com que nós, os estudantes, sejamos ouvidos, a gente não precisa também se fechar só na universidade, a gente pode também ter um impacto nacional. E isso me chamou muito a atenção, a questão da gente poder ter voz, da gente poder mudar a realidade da educação. Tivemos o privilégio de viver num momento lindo, eu digo lindo porque foi uma geração maravilhosa, a nossa geração foi maravilhosa. Na medida que eu comecei a ler a ideologia, eu fui me transformando, adquiri consciência política. Alguns viraram políticos tradicionais, alguns chegaram a ser ministro, o grosso foi para a esquerda e para a luta armada. Foi um período maravilhoso de aprendizado, de militância, eu sou uma pessoa que fui moldada ali no movimento estudantil também. Foi um aprendizado extraordinário. Júmer 2, combatente, lutando pelo futuro no presente. Júmer 2, combatente, lutando pelo futuro no presente. Quando eu converso com o pessoal sobre o futuro político, que vocês sabem que para nós é muito nebuloso, eu sempre digo que provavelmente essa geração daqui a 10 anos vai estar mais presente na vida política. Eu acho que o movimento estudantil tem uma coisa muito boa, mas que também é uma coisa muito ruim, que é passar muito rápido. Então você imagina o que é construir a UNE, sendo que as pessoas passam 4 anos na faculdade e depois elas vão embora. Mas eu acho também que isso é uma coisa boa, porque é isso que faz o movimento estudantil estar sempre vivo. Acordei, olhei pro lado, vi manifestação, e do outro lado vi uma pá de ocupação. Enquanto os gritavam felizes, é campeão, outros apanhavam e lutavam pela educação. Política desinteressante, causada pela corrupção, estigma, digna, indignação. Qual seria o tema do debate?